Visão Deiva, ai caralho, a senhora Tamo ritmado, diferenciado pra caralho, hein Deixa ritmar pro bagulho ficar maneiro, mano Minha mulher mete branca na pista porque ela do chefe, eu dou condição Ela anda com a roupa, mascarna, perfume importado, nome no cordão Eita louca, a gente vai falar assim, pai, ó Bonda no chão, bonda no chão, bonda no chão Bonda no chão, bonda no chão, bonda no chão, bonda no chão, bonda no chão Pereleca no chão, joga a bunda no chão, bate a bunda Ela anda no chão, bate a bunda no chão, pereleca no chão, joga a bunda Sério, eu mandei pra ela, hein Para de falar que tu é minha namorada Que eu só te namoro na hora da cachorrada Alman, descer esse, pai, ó Deixa ritmar pro bagulho ficar maneiro Aquecendo a bucetinha, ralalando a bucetinha Descendo a bucetinha Em cima da minha frica Descendo a bucetinha Ralalando a bucetinha Descendo a bucetinha Em cima da minha frica Descendo a bucetinha Tá gostosinha Bonda no chão, bonda no chão, bonda no chão Pereleca no chão, joga a bunda Sério, eu mandei pra ela, hein Deixa ritmar pro bagulho ficar maneiro, velho Caralho Isso, isso é devor pra caralho, porra 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 Tchau, isso é devor pra caralho, porra Tchau, isso é devor pra caralho, porra Tchau, isso é devor pra caralho, porra